Agora, digamos que temos duas ruas. A primeira, pegar os ingredientes do brownie, agora eu não sei, no cacao, ovos, etc., etc., e reconstruir uma receita dessa forma, com os ingredientes. Mas não te aconselho fazer isso. Que te aconselho? De fazer um brownie e depois colocar esse brownie dentro do sorvete, batendo tudo e criar uma receita com sabor a brownie. Por que falo isso? Fazemos um exemplo. Se eu quero fazer um sorvete de churros. Estou jogando um nome assim, a caso. E se pego os ingredientes do churros, que serão farinha, água, oleice, açúcar, etc., etc., e coloco dentro da minha receita, não vou ter o mesmo resultado. Ou seja, não vou ter o sabor do churros. Ou, por exemplo, a gente faz sorvete de panetone. Se eu pego os mesmos ingredientes do panetone, farinha, ovo, açúcar, fermento, etc., e coloco dentro da minha receita, eu nunca vou ter o sabor do panetone. Por que? Porque são produtos que passam por uma coção, ou seja, são cozidos. E quando um produto é cozido, mesma coisa, se você faz a massa do brownie, e você experimenta assim, não tem o mesmo sabor do brownie. Por que? Porque o brownie passa pelo forno. Agora, o que acontece? Existem aquelas que são chamadas reações de maillard, ok? Maillard, a gente fala disso nos nossos cursos. Maillard era um doido. Por que eu falo que era um doido? Porque acho que ninguém aqui que está olhando a gente, digamos, nessa live, nunca na vida se fez essa pergunta. Ou seja, ele se perguntou, disse, mas por que a carne crua tem um sabor e a carne cozida tem outro sabor? Fale na verdade, alguém já se fez essa pergunta, gente? Acho que não. Então ele se fez essa pergunta, estamos falando de 1800 e tal, fez essa pergunta e começou a estudar essa coisa e encontrou um fenômeno que hoje em dia é chamado de reação de maillard. Encontrou esse fenômeno, o que quer dizer? que especialmente gordura, proteínas e açúcares, bom, alguns tipos de açúcares, ok? Tipo a dextrose, agora não me lembro todos. Açúcares, como é que se falava? Redutores, os açúcares redutores, a uma determinada temperatura, muda a própria conformação químico-física, ok? Pegando outro sabor, ou seja, mudando a conformação químico-física, muda o sabor. Por isso temos que passar pelo forno, se quero dar um sabor a brownie mesmo, eu tenho que cozer o brownie, não tem jeito. Porque, repito, se eu boto os ingredientes aí dentro, nunca vou ter um sabor a brownie, ok? Então, como era o nome? É, Paulo? O nome? Era? De se... que fez a pergunta agora? O nome? Era? Nico. Nico. Então, Nico, te aconselho fazer o brownie, ok? A gente, por exemplo, eu... É normal que fale nisso, mas nos cursos, a gente explica por quê? Porque passamos por uma coção, perdemos água, por exemplo, então temos que recalcular os valores nutricionais, etc., etc., etc. Aliás, acho que tem um vídeo no YouTube onde falo dessas coisas. Então, você tem que fazer um brownie e depois jogar e misturar com leite, outros açúcar, agora deverá balancear a sua receita. E te aconselho também de botar uns pedaços de frutos secos, que pode ser amêndoa, pode ser nozes, tal como se coloca dentro do brownie e também de colocar um pedaço de brownie também dentro do sorvete, ok? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto